E toda vez que eu sinto o seu perfume Dá uma vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Dá uma vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Coladinho, coladinho, coladinho Verão de napegada somos nós Isso aí vai, Câmara, vai, querido